MB Grave Music Fiel do cavalo rodado e pedreiro E pegou muita reide e morreu o caducão Fiel do cavalo rodado e pedreiro E pegou muita reide e morreu o caducão Doutor e seu dono limpinha, zelado E por Bacurinha ele foi batizar Com Rinaldo montado, pois não tinha fama Bacurinha a rama era respeitar Com Rinaldo montado, pois não tinha fama Bacurinha a rama era respeitar Sessenta jumentos, Brabê, ele pegou Com vinte e um ano, o cadê ele amarrou Rinaldo falou para a Vaguerama Que a sua fama estalhada ficou Rinaldo falou para a Vaguerama Que a sua fama estalhada ficou Azeitava na roça triste e cochilando São campas de cela passasse tocando Bacurinha saia doido na carreira No pé da porteira, no pé da porteira Ficava calando Bacurinha saia doido na carreira No pé da porteira, ficava calando Bacurinha saia doido na carreira 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma